Muita coisa que acontece ali nessas indústrias têxteis e tem muitos processos que geram alguns tipos de exposição, mas vai desde lá a parte do campo, vamos colocar algodão, ou desde a síntese e fiação desses materiais, para quando é material sintético, até a parte ali de beneficiamento, quando a gente está falando de algodão, e até a parte de, aí começa a parte da indústria mesmo, que é a produção e confecção dos materiais. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o podcast semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas. Eu sou o Leandro. Leandro, acho que você está com saudade daquela nossa estuda de caso, a gente já colocou algumas coisas no meio, para disfarçar um pouquinho, mas vamos voltar para... te apertar mais. E pelo que eu vi, eu acho que é o que a turma está gostando mais, né, Rodrigo? Então vai ser interessante no YouTube, o pessoal tem comentado bastante, então acho que tem ajudado. Ai, que bom. Então a gente vai ter mais casos aí. A gente vai ter que ter inventado alguns casos que a gente nunca viu falar para render assunto. Legal. Mas Leandro, então, a indústria têxtil, ela é o segundo maior empregador do Brasil. Gera 1,5 milhão de empregos diretos e 8 milhões de indiretos. Reúne mais de 25 mil empresas e representa 2,3% do PIB do Brasil. Então, assim, a indústria tem que ter um campo bom aí. E aí, Leandro, a indústria têxtil é composta por uma série de indústrias, né, que é a Gadoeira, a Cordoaria, a de benefícios, de malhas e muitas outras, né. Então, e cada uma dessas tem seus próprios processos, mas de forma geral, quais são os principais setores dessas testes, né, quais são as principais áreas de trabalho que podem gerar exposição ao trabalhador? Rodrigo, é interessante você perguntar isso porque a gente vai desde, eu chamaria da agricultura, né, que é a parte do plantio, do algodão, né, das outras fibras. A gente também trabalha com outros tipos de fibras que, se a gente quiser envolver, isso aí entra até a indústria petroquímica e tudo mais, que tem os materiais, né, as malhas que não são de algodão, e sim de materiais que são polímeros, né. Então, tem desde essa parte e tem a parte de beneficiamento de algodão, tem a parte de tinturaria, tem a parte de estamparia, corte, costura, tem um monte de etapas aí, né. A gente tem alguns clientes, né, que estão no sul do Brasil, que é uma área muito forte na área de malharia, né, indústria têxtil, em Jaraguá do Sul, por exemplo, e eu estive com eles em algumas dessas empresas, que foi muito legal, assim, conhecer vários processos. Então, a gente tem muita coisa que acontece ali nessas indústrias têxtil e tem muitos processos que geram alguns tipos de exposição, mas vai desde lá a parte do campo, né, vamos colocar com algodão, ou desde a síntese e fiação desses materiais, para quando é material sintético, até a parte ali de beneficiamento, vamos quando a gente está falando de algodão, e até a parte de, aí começa a parte da indústria mesmo, né, que é a produção, confecção dos materiais, né, então, e aí entra a tinturaria, tem a malharia, né, primeiro a malharia que vai pegar esses fios e vai tecer, fazer o tecido, aí depois pode ter a parte que faz o tingimento, que aí pode ir para uma área que é a área de costura, eu posso estar esquecendo algumas coisas no meio aí, porque é muita coisa, né, mas aí vai para a área de corte, costura, etc, E pode ter um outro tipo de tingimento também, tem indústrias que comprem o material sem tintura, sem ter a tinturaria, né, e faz a sua própria estampa, que é a parte de estamparia neles, e vai indo, né, tem a parte de silk, às vezes tem silk também que é feito, então, tem muita coisa aí nessa indústria de malha, né. É isso, o Gabi que fez maior parte desse podcast aqui, mas eu acho que a gente pode deixar você falando aí que você está sabendo demais já, a gente achou que a gente ia conseguir colocar uma coisinha ou outra ali que você não ia saber, mas poxa... Cara, eu já trabalhei algumas dessas áreas aí, né, então ficou, não foi tanto segredo, né, mas tem uns processos muito legais, principalmente na parte de tinturaria, quase que eu falei igual cebolinha, tintularia, mas tinturaria, mas é bem interessante. É, realmente, sem a gente ficar um pouco surpreso, Leandro, é interessante também colocar que tem as etapas de fiação, né, que é a geração do fio mesmo, e tecelagem, que vai formar as redes, né, vamos dizer assim, dos tecidos, e ultimação, que junta todas essas etapas de acabamento mesmo do produto que você já citou várias delas, de branqueamento, tem branqueamento também, tem tingimento, estamparia, que entra tudo como ultimação. E aí, nessa etapa de ultimação, é interessante ver também que podem ser adicionados uma série de aditivos para dar um acabamento final, então, pode ter aditivos que vai trazer mais maciez ao tecido, ou alguma característica de permeabilização, ou de oleofobia mesmo, né, biocida, então, podem ser adicionados alguns aditivos químicos também para dar algumas características finais a este tecido, que é bom ficar atento também. Com certeza, né, Gabi? Isso que você falou, eu ia falar exatamente da etapa de branqueamento que você entrou aí, que aí é uma etapa que eu não mencionei ela, e ela aí, quando está nessa etapa, bem lembrado, eu vou deixar até você falar, porque o pau quebra nela aí, com certeza. Isso, exatamente. A etapa de branqueamento, a gente já espera alguns agentes mais comuns, né, que tem a questão do cloro, que pode ser utilizado também, teróxido de hidrogênio, hidróxido de sódio e ácido superastético. Eles também são usados bastante nessa área de pré-alvejamento, que são alguns agentes químicos que exigem uma certa preocupação, né? Sim, e eu adicionaria também, não sei, pelo que eu me lembro, era comum também, Gabi, ter hidróxido de sódio nessas etapas também de branqueamento, eu acho que é um agente bem comum também. E assim, aí, quando a gente está falando de cloro, né, o pessoal às vezes lembra, assim, do cloro, da água sanitária, que tem, que é negócio ali, não. Mas quando a gente está falando de escala industrial, dessa parte de branqueamento, a gente está falando de cloro gasoso mesmo, né? Então, o gás cloro em altos tanques ali, então, assim, quando tem essas exposições, tem que ser muito bem controlada, porque o cloro é muito irritante para começar, né? Então, um dos efeitos mais leves dele é a irritação, mas não só isso, né? Ele pode gerar vários problemas, se eu não me engano, é edema no pulmão e tudo mais, então, ele é muito tóxico e ali a gente está falando de um gás, né? Então, quando se fala de gás utilizado em larga escala, se esse negócio tem um vazamento descontrolado ali, tem uma parte sem controle, as exposições têm atingido um grande número de trabalhadores, né? Então, por isso que é tão importante a gente fazer a tal da análise preliminar de riscos, né? Isso tem que constar na nossa análise, né? Porque é diferente, por exemplo, de um hidróxido de sódio, né? Vamos supor que se eles tivessem a mesma toxicidade, né? Vamos supor que esses agentes tivessem essa mesma toxicidade, mas qual que tem potencial de atingir um maior número de trabalhadores? Um vazamento de cloro ou um vazamento de uma solução de hidróxido de sódio, né? Então, o estrago que é feito com cloro é muito maior, né? Então, uma atenção sempre tem que ser dada maior ao cloro. A grande vantagem dele é que ele tem algumas propriedades de alerta que chamam a atenção no primeiro momento, né? Mas as pessoas têm que ter isso em mente e quando a gente fala de higiene ocupacional, vocês aí na Analytics atendem brilhantemente vários clientes nossos, o pessoal tem que realmente focar que não é só a medição, né? Olha o que a gente está falando aqui, não é só medir. E olha que nós somos laboratório, um laboratório que faz análises químicas e o nosso foco não é só fazer medição, é saber o que realmente precisa ser feito. E aí, é olhar, né? Fazer uma boa análise preliminar de risco. Então, esse aqui foi um exemplo claro de diferenças que as pessoas têm que levar em consideração dentro de uma indústria, né? De agentes que, nesse caso aqui, eles não têm a mesma toxicidade, mas o potencial de atingir mais pessoas, né? Mais pessoas até em grupos de exposição diferentes, é bem maior no cloro que outros, né? Do hidroxido de sódio, por exemplo. Legal, legal. A gente entende que existem muitos agentes, né? E que eles são bem diferentes e dependem muito da finalidade, né? Mas, na prática, infelizmente, a gente ainda nota uma certa ignorância quanto à avaliação desses riscos químicos. E também, creio que muitas pessoas subestimam, né? Esses agentes químicos que são utilizados nesse tipo de indústria. Eu não sei como é que é a experiência dos meninos, mas a minha experiência em relação a essa indústria é de receber muita solicitação para avaliação de poeira. Então, a avaliação que mais chega é a avaliação de poeira, a solicitação que mais chega é essa, e muitas das vezes sem nenhuma complementação além da poeira. E aí, Leandro, eu queria entender o que você acha disso, o que você pensa dessa abordagem. Ai, Douglas, vamos lá, né? Vamos lá, deixa o Leandro contar a história e falar mais, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu bato nisso, vira e mexe direto, vocês estão cansados de ouvir, provavelmente quem nos ouve demais aqui é, poeira não é um agente de higiene ocupacional, é só uma forma de dispersão de um material sólido. Então, não existe análise de poeira. A gente tem que definir qual que é o agente que está ali. Então, não adianta fazer, ah, eu preciso de uma análise de poeira. Assim, quando eu escuto isso, é uma forte tendência de quem está me solicitando não ter a menor noção do que está fazendo. Então, posso estar soando aqui duro demais, mas às vezes eu tenho que ser duro mesmo para as pessoas dar uma acordada do que estão fazendo. E aí, eu tenho certeza que vocês do outro lado, quando alguém chega na Analytics pedindo ajuda, alguma coisa, falam assim, ah, estou precisando de uma análise de poeira. Vocês já ficam assim, ixi, aqui eu já vou ter mais trabalho que eu já vou ter que começar a ensinar muita coisa que essa pessoa nunca aprendeu. Estou mentindo? É, você está no mundo aí, Douglas? Eu estou mentindo, Leandro. Pois é. Então, aí começa essa história, né? E aqui, gente, não é crítica, não entendo mal, mas assim, é uma forma de dar um alerta, né? Quem está nos ouvindo, nos vendo aqui. Poeira não é um agente. Então, não tem como você fazer uma análise de poeira. Ah, Leandro, e o tal do pinó, que penós, etc. Nossa, então, até a gente chegar nele, tem muita água para correr de barra da ponte. Então, tem que entender um monte de coisa, né? Então, pinós, pinó, que não é uma poeira. Não quer dizer assim, ah, é um limite para poeira, né? Então, ele tem que ser considerado apenas para a CGH. Então, a primeira coisa é isso. Então, eu tenho que estar só trabalhando dentro do meu PPRA ou futuramente no PGR, né? Nós estamos falando aqui em novembro de 2020. Então, ainda a gente está falando de PPRA. Então, assim, para eu considerar o penós, ele tem que atender algumas regras. Tem que ser, primeiro, tem que ser um particulado aérodisperso no ambiente. Segundo, ele tem que ter uma baixa toxicidade. Ele tem que ser insolúvel e não pode ter um limite de exposição especificado já na CGH. Então, é o mínimo. É o mínimo que tem que ter essa questão. Então, quando eu vou para a malharia, ah, penós vai depender da etapa. Vai depender muito da etapa. Se eu estiver falando de algum lugar, por exemplo, o corte e costura, que é onde a pessoa vai estar lidando só com linha, a malha, seja de algodão, seja de poliéster ou alguma coisa, talvez faça sentido eu trabalhar como penós. Não como poeira. Primeira coisa, a gente tem que acabar com esse negócio. Caba com esse negócio de poeira. Então, a gente tem que trabalhar em cima disso. Talvez nessas etapas faça sentido. Por que eu não posso afirmar? Porque sempre vai depender do ambiente. Sempre vai depender do ambiente. A gente tem que ver lá que, às vezes, pode ter mais alguma coisa naquele ambiente que pode gerar uma exposição que desenquadra dessas três regrinhas que eu falei. Segundo, aí é... Ah, Leandro, algodão. Ah, e se for malharia de algodão? Ah, ele tem um TLV na CGH. Calma. Provavelmente é um tema aqui, nós vamos falar disso aí, porque esse tema já é polêmico, algodão na CGH. Então, olha, é e não é. Primeira coisa, tem que entender o que está falando debaixo daquele limite lá. Que ele é específico para algodão bruto e não tratado. Se eu já estou numa parte do processo em que eu tenho algodão bruto tratado, por exemplo, já está fiado, já está tecido, está tudo ali, eu já não tenho algodão bruto mais. Mas eu tenho ali, literalmente, o possível PNOS. Então, aí talvez faça sentido. Mas tem várias outras etapas dentro ali da malharia que tem vários agentes, desde tintas, outros agentes que podem, igual a gente falou, às vezes vai ter uma névoa de hidroxódio, alguma coisa que a gente vai ter que apurar mais a fundo. Então, não dá para falar assim, poeira. E voltando, poeira não é um agente. Então, é poeira de quê? A gente sempre tem que fazer poeira de quê? A gente tem que saber de que é a poeira, senão não resolve. Acho que travou a Gabi, né? Acho que travou a Gabi, né? Foi, eu acho que travou tudo lá. Leandro, mas aproveitando que você falou do algodão, como que funciona essa base do TLV que especifica qual que é o algodão que, como ele deve ser avaliado? Se a gente dá uma direcionada boa... Pergunta capciosa, hein, senhor Rodrigo? O que é essa? Pergunta boa, pergunta inteligente, pergunta formosa. Pergunta bem feita. Pergunta bem feita. Então, vamos lá. Então, o pessoal tem sempre a entender que para utilizar a CGH, tem que ter em mãos, ou tem que ter em mente, que aquele livretinho é um resumo das bases da documentação do TLV. Ou seja, para uma correta compreensão do que tem que ser analisado, a gente tem que realmente ler aqueles agentes, né? O que está escrito na documentação do TLV. E o do algodão tem uma lá que fala que tem que ser o quê? Algodão bruto, não tratado. Porque o grande problema do algodão não é a fibra do algodão em si. E, na verdade, são os restos de matéria orgânica que tem nesse algodão após a colheita. Então, às vezes, você tem restos das folhas, das flores, do caroço, um resto de coisa ali, que pode ajudar a proliferar o crescimento de bactérias, fungos, etc. Que eles vão liberar toxinas ali dentro, que essas toxinas, ao serem inaladas, causam problemas. Então, na verdade, o maior problema do algodão e o que o TLV da CGH está visando proteger, e isso é muito bom ficar claro para todos aqui, que aquele TLV não visa proteger tudo, qualquer coisa que está. Não, ele visa proteger aquelas questões que estão na base do TLV. Então, é proteger contra a bicinose, que é o quê? Essas toxinas do agente, dos micro-organismos que estão ali, que liberam ao longo do tempo, que esse material vai ficar estocado, às vezes tem um pouco de umidade, etc. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Isso está descrito na documentação base do TLV. E aí, o que a CGH coloca no livreto resumido, né, Rodrigo? Coloca lá assim, algodão bruto e não tratado. E aí, você fala assim, o que é ser bruto e não ser não tratado, né? Então, a gente tem que buscar na documentação, e lá explica isso, que é o algodão que está vindo da algodoeira, que tem restos de material, que ele não foi sequer lavado ainda, ele não passou por nenhum processo de tratamento químico, mas depois que ele é fiado, tingido, etc., esses materiais já são retirados do algodão. E aí, ele não vai causar aquele TLV, né, que está na CGH, não visa proteção daquele agente, daquela doença, né, que está ali no TLV. Tem que ser aquilo que está ali. Qualquer coisa fora, o TLV não tem esse intuito de proteger, né? E depois que o algodão passa por esse tratamento, Leandro, e vamos supor que a gente ainda tem uma exposição a ele, o enquadramento mais provável, então, é realmente como o PNOS? Douglas, de forma prática, eu falaria que sim, porque, cara, é um agente, vamos colocar, de baixa toxicidade? Sim. As fibras de algodão são insolúveis? Sim. Ele tem um TLV não especificado? Ou um TLV especificado? Tem, no caso, né, porque quando o que está lá não é para essa situação que está aqui. Então, nesse caso, eu entendo que pode ser, sim, considerado, porque a gente está tratando de um agente insolúvel, qual que é a toxicidade? Pelos estudos que eu li, pelas coisas que eu li, ele pode causar uma asma, uma alergia ali, não é algo, assim, muito tóxico, né, que no TLV ele deixa bem claro, algo muito tóxico, aquele que pode causar um dano permanente, tipo, cancerígeno, mutagênico, peratogênico, venha desenvolver uma má formação, ou pode levar a pessoa a morrer com aquele negócio, né, vamos dizer assim, não, ele pode causar um desconforto, vamos dizer assim, é mais um desconforto. Então, nesses casos, eu entendo que ele, sim, pode ser enquadrado conforme o critério que está lá na CGH, né. Então, assim, é isso que a gente tem que pensar para ele. Não sei se vocês concordam comigo também. Eu concordo. Eu concordo. E uma outra questão também que envolve os particulados, Leandro, que tem uma etapa que é a encolagem e desencolagem, que é causada para fortalecer o fio e usar amido, que também é um particulado e não pode ser enquadrado assim de qualquer forma, né. Como que é o risco desse agente e como que a gente lida com ele? Gabi, ótima pergunta. Amido, aí vai, né, as pessoas têm dificuldade de ver essas questões na CGH, né. Então, a CGH tem um limite lá para amido. Está claro lá, está especificado amido na CGH. Então, ele pode ser enquadrado como PNOS? Não, não pode, porque tem um limite para amido na CGH. E se tem um particulado, ó, se tem um limite lá enquadrado, então acabou, não tem dúvidas, né. Então, tem que realmente enquadrar como amido. O problema disso é que é uma análise grave métrica, não é específica para o amido. Então, tem que tomar esse cuidado, porque ele vai simplesmente coletar tudo que está presente no ambiente e vai ser considerado como amido no resultado. e aí gera um probleminha grande, né, para todos aí que realmente não dá para simplesmente ser seletivo, vamos dizer assim, só para o amido. Ele vai considerar todos os particulados presentes ali naquele ambiente e vai coletar tudo junto, né. Sim, exatamente. E ainda no assunto de particulados, talvez fugindo um pouco do tema realmente HO, mas ainda no tema segurança, a gente tem que lembrar que todos esses particulados, assim como a gente comentou no podcast anterior, ali da farinha, do açúcar, eles são explosivos, né. Sim. Então, é uma questão a se considerar também, né, Leandro? Com certeza, né, Douglas, a gente tem que considerar isso, tem que levar em conta, e igual você falou, foge da nossa percepção de HO, é um problema de segurança mesmo, e lembrar que uma faísca com muito particulado no ambiente, com a concentração alta desses particulados dispersos no ar, pode fazer um estrago gigantesco, né. Pode ser um estrago irreparável, né. Dentre outros processos, a gente já citou no início sobre tintas, a gente até conversa bastante sobre isso, é comum também na indústria ter tingimento com corantes sulfurosos, pode liberar também ácido acético, então assim, mostra que estudar o processo é muito importante, né, às vezes coisa que você nem espera, pode estar sendo um risco que deve ser considerado, deve ser analisado ali e avaliado, né. E você sabe o que eu acho interessante, Gabi? Que assim, às vezes as pessoas têm uma objeção muito grande, né, que fica assim, ah, esse negócio é muito difícil, ah, como que eu vou saber que vai ter isso, que vai ser liberado e tal. Sabe, eu acho que as pessoas têm uma visão romântica da higiene ocupacional, que é meio que assim, ou você sabe aquele negócio, ou você tem uma informação, um dom divino para você saber isso, ou senão você não consegue fazer isso. E aí eu queria trazer o exemplo plástico, né, igual você está aqui, você fez uma pesquisa, muita coisa para a gente debater aqui nesse podcast. Bom, você pega, ah, corante sulfuroso da tinta, pô, eu também não tinha me atentado a essa questão, eu não sei de tudo, mas provavelmente você também não tinha ouvido falar disso antes, mas higiene ocupacional é isso, isso que é a beleza da Gal, é ir buscar a informação. Informação tem, tanto é que é essa informação que você está trazendo, então vai ter os contaminantes sulfurosos, ácido acético, etc. Mas como que a gente sabe disso? É fazendo um reconhecimento de risco, né? É indo buscar a informação com quem tem essa informação, às vezes na literatura, às vezes em sites, enciclopédias, lugares que definem melhor esses processos, com pessoas que dominam o processo, para a gente trazer essa informação. A gente não tem que saber isso de cabeça, não tem como saber de cabeça. E isso você fez, o exemplo plástico é esse aí, e você trouxe essa informação muito importante, e, por exemplo, as pessoas tendem a pensar que eu sou uma grande autoridade no assunto de higiene ocupacional e agentes químicos. Porém, por exemplo, essa informação eu não estava atento a ela, eu não sabia dela. Então, por quê? Ah, beleza, eu não precisei me aprofundar até hoje nesse assunto, para um trabalho, eu fiz só visitas nessas empresas. Mas se eu tivesse que trabalhar nisso, eu teria que fazer esse trabalho que você fez, né, Gabi? O que são os riscos? O que é que pode ter? Vamos entender melhor o processo, o que é que pode ser liberado, entrevistar as pessoas. Esse é o processo de reconhecimento de risco. É isso que eu quero ensinar aos alunos, né? Aos meus alunos do método da Galfaste e aos profissionais da higiene ocupacional. Então, reconhecer risco não é mágica, não é bola de cristal, você tem que adivinhar tudo que está ali. É um processo, é um passo a passo, tem que correr atrás de informação, tem que estudar. Não é à toa que na definição de higiene ocupacional fala que higiene ocupacional é uma ciência. Então, nós somos cientistas e o que o cientista faz? Estuda. Então, tem que estudar. Então, não tem mágica nessa história. Então, tem que ir lá, arregaçar as mangas, buscar essas informações. E aí, igual você trouxe, contaminantes sulfurosos, outras coisas. Então, a gente pode ter lido, então, liberação de óxidos de SO4, SO3, né? Óxido de enxofre, trióxido de enxofre, astroacético. Você falou que a gente tem que ficar atento dependendo das condições ambientais, do ambiente, da ventilação, né, Gabi? Dependendo da quantidade utilizada, isso aí pode ser uma exposição significativa, né? Principalmente que alguns deles têm limite do tipo STEL, se eu não me engano, que aí são exposições de curto prazo, né? Exatamente. Aí, quando a gente ainda entra nesse processo de tintas e na indústria têxtil, é muito comum a gente chegar nos corantes, né? A gente chega num mar de opções e também num mar de possibilidades pra geração de risco. Os tipos de corantes que existem hoje, assim, não sei se vocês já buscaram entender isso, mas é muita coisa. E eles são muito diferentes. Então, a gente tem corante metálico, a gente tem corante orgânico, a gente tem corante inorgânico, a gente tem corante sintético, a gente tem corante natural. Então, assim, é uma das situações que eu diria que são mais difíceis da gente tentar entrar numa caixinha, numa receita de bolo, como o Leandro gosta de utilizar. É muito complicado. Só destaca mais ainda essa necessidade de conhecer o processo e entender que um processo é diferente de outro e que cada um precisa do seu próprio reconhecimento, né? Total, né, Douglas? E cada processo de aplicação é diferente, né? Dependendo da situação, como que é utilizado, como que é feito o tingimento, como que é feito o uso desse corante, depende da etapa se a exposição é desprezível, né? É usado aquecimento, não é? Então, isso tudo, se o negócio falou, ah, o corante orgânico, beleza. Então, a gente sabe, geralmente, moléculas orgânicas tendem a se decompor em temperatura, né? Então, se eu tiver um processo de aquecimento, ela pode se decompor, gerar um agente. Tem processo que é não só dos tingimentos, mas usam descolorantes, né? Agentes que são oxidantes ali, igual esses peróxidos de hidrogênio, às vezes algum permanganato de potássio, também, às vezes, é utilizado para fazer descoloramento. E aí, o processo de aplicação também pode ser gerado. Eu lembro muito de uma tinturaria, que era isso, por exemplo, aquelas calças jeans que tem as marcas nas coxas, né? Às vezes, um pouco mais caro, você pega a pistola ali, você coloca num molde e aplica, às vezes, na mão, num processo mais rústico, né? Então, você tem ali, às vezes, peróxido de hidrogênio, permanganato de potássio, que são processos, são agentes muito oxidantes, né? Que podem estar presentes nesse processo. Então, igual você falou, não tem como ter receita. Às vezes, é um processo fechado, bonitinho, que não tem gente ali. Às vezes, é um processo manual. Então, eu já vi estamparias, né? Empresas que fazem silk, em que a pessoa que vai lá com a tinta, com o frame, né? E passa a tinta. Mas eu fui numa grande indústria lá em Jaraguá, que era tudo robotizado. Entrava as placas, só baixava e passava, passava. E não ficava ninguém ali do lado. Então, muda completamente a situação de exposição. Então, aí a gente teria que verificar, né? Nesse caso do silk, por exemplo, será que tem algum solvente que pode evaporar, sair dali e gerar uma exposição? Então, aí é... Cada caso é um caso mesmo. E quem tenta romantizar e botar tudo dentro de uma caixinha, vai ter problema, porque não tem como ter uma situação igual a outra, né? É. Por exemplo, esse processo do silk que você citou é um processo quente, né? Então, se a pessoa não busca entender as variáveis de processo, né? A gente, da área técnica, eu gosto bastante de usar isso, as questões das variáveis de processo. São muitos fatores. São muitos fatores. Às vezes você tem o mesmo agente, mas tem uma temperatura diferente, com um risco completamente diferente, né? E aí, outras operações também, Leandro, que a gente costuma encontrar nesse tipo de indústria, aquele padrão, né? As caldeiras. Então, caldeira é uma coisa muito comum. Geralmente, a gente encontra risco a alguns gases. Há cinzas, dependendo aí do combustível que está sendo utilizado nas caldeiras. A maioria das vezes é lenha, né? Pelo que eu me lembro, usaram muito lenha, né? Caldeira-vapor para geração até de energia elétrica, não só de temperatura. Exatamente. Utiliza-se lenha, pode utilizar carvão. Agora, também tem gente utilizando combustível fóssil em caldeira. Então, novamente, tem que buscar entender caso a caso, né? De como é que é. Sim, sim. Com certeza. Aí, a dica aí, eu já falaria para todo mundo, né? Vamos partir para a etapa de antecipação de risco. Vai lá, troca a caldeira, põe as placas solar ali, ó. Elimina um risco ali e uma dor de cabeça a menos, né? Então, HO é isso também, né? Quanto que custa a manutenção de uma caldeira e fazer aquele negócio no dia a dia? Porque não é só HO, né? A caldeira depressão, vapor, aquele negócio, tudo. Então, tem um risco. Você tem que manter uma manutenção cabulosa desse negócio porque se uma caldeira explodir, muita gente está enrolada nesse meio tempo, né? Então, ali, calor, calor absurdo. Você pega ali e as pessoas trabalham perto de caldeira, pelo amor de Deus. Então, é muito quente, ruído. Então, tem várias coisas ali, né? Risco de acidente que aí entra... Então, assim, vamos atuar na etapa de eliminação do risco. Vamos botar umas placas solar lá no telhado, elimina o espaço, põe mais uma maquininha ali, já dá para aumentar a produção e, às vezes, vai valer o curso de investimento, né? Então, às vezes, HO, o que eu falo, o pessoal fica romantizando, romantizando, que aí é diabolizando a HO achando que é só fazer medição, né? Mas, não, por exemplo, isso aqui é uma brincadeira que eu fiz agora. É uma ação de higiene ocupacional que pode ser, ah, substitui a caldeira, talvez você vai ter um processo mais eficiente, vai trazer mais resultados e você elimina um calhamaço de risco ali e um monte de coisas que você poderia fazer. trocando uma geração de energia térmica para uma energia solar, por exemplo, né? Então, aí isso tem que entrar na conta do projeto, né? Quanto que vai ter meu retorno de investimento lá em cima? Ah, beleza. O gerenciamento desses riscos aqui embaixo também me custa quanto, né? No período. Então, é uma coisinha para a gente falar antes de a gente entrar nessa parte dos riscos e pode estar associado na caldeira. é importante a gente falar para as pessoas porque, às vezes, gente, é isso aí, né, do uso? Ah, elimina o risco, pô. Põe alguma coisa mais eficiente ali que vai trazer resultado, né? E, às vezes, vale a pena. Fazer a GAO é fazer isso. Exatamente. Bem citado, Leandro. E uma outra operação que é bem comum e ela vem se tornando cada vez mais relevante no ramo da indústria teixo é a questão do tratamento de água. Então, a própria água que é utilizada no processo, na maioria das vezes, ela tem que ser tratada dentro da própria indústria para poder ser liberada como efluente. E aí, a gente agrega mais um calhamaço de riscos, né? Que estão envolvidos ali naqueles processos. Geralmente, a gente tem etapas de desinfecção a cloro, desinfecção a ozônio. Então, novamente, buscar entender e entender que o processo ele ultrapasse as barreiras dele mesmo, né? Se você utiliza uma água nele... Uma nova indústria lá dentro, né? A gente tem que pensar isso, né? E tem uma outra área ainda, né? Se você for pensar, cara, dentro de uma indústria tem várias indústrias ali dentro. E a área de manutenção? É outra história ali dentro ainda, né? Uma indústria só porque ela é peixe não quer dizer que ela se resume é só fazer roupa, né? Então, o pessoal tem que estar atento a isso. HO se expande, né? Mas igual você trouxe, tratamento de efluente, pô. Você tem... Às vezes floculantes que são utilizados. Às vezes vão ser líquidos, mas eu tô falando aqui. Ah, gera exposição significativa? Muitas vezes não. Vão ser líquidos que você vai colocar e vai jogar ali dentro. Então, você vai ter ali um sulfato de alumínio, um cloreto férrico, alguma coisa assim que você vai usar como floculante. Às vezes você vai usar barrilha, né? Que é carbonato de cálcio pra ajuste de pH. Você vai usar um ácido fraco também pra ajuste de pH pra melhor eficiência da população. Você falou a etapa de desinfecção biológica ali. Você vai utilizar agentes que são cloro. Você falou às vezes vai ser o cloro gasoso, vai ser o ozônio. Então, tem que estar atento, muito atento a esses agentes em específico e ver, literalmente, parar, olhar o processo. Existe chance de alguém estar exposto? E se existe, qual que é a probabilidade disso aqui ultrapassar o limite? É esse olhar que o higienista ocupacional tem que ter do processo. E não ser um... A crítica que eu costumo falar é que muita gente não é higienista ocupacional, é medidor de risco, né? A única coisa que ele sabe fazer é medir, medir, medir. Então, é um medidor, vai. Vai lá, é medidor, 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 medidor. E, às vezes, não sabe nem fazer o que ele vai fazer com aqueles resultados. Então, é ter esse olhar crítico da HO. É olhar pra um processo, olhar, assim, quais os agentes que estão aqui, esses agentes podem gerar uma exposição. e se sim, se podem gerar uma exposição, qual que é a probabilidade disso ultrapassar o limite? Então, é isso que a gente tem que olhar. Se as pessoas começarem a pensar assim, já vai mudar muito o cenário pra elas, né? Olha, eu tenho que falar isso, que é um problema até grande de identificação de risco, né? Porque, muitas vezes, o profissional de segurança do trabalho, ele só vai receber ou vai negociar um valor depois que ele tiver uma apresentação do risco da empresa, né? E olha só, pelo que a gente conversou aqui nesse pouco tempo, tanto de risco que a pessoa, que o engenheiro técnico tem que observar, tem que levantar pra aí chegar a um ponto ainda de apresentar uma proposta, né? Então, assim, é um trabalho que é difícil mesmo. E é um trabalho que você não vai fazer só de estudo. Você tem que fazer até um trabalho de explicação para o contratante. Porque, senão, você vai lá na boa vontade ainda, faz uma boa avaliação de risco, apresenta todos os riscos para o trabalho, para a empresa e vai lá, pega tudo e repassa para frente. Com certeza. É muito difícil. É, e isso, e é o que eu falo, né, Rodrigo, é, esse trabalho, ele dá trabalho, não vamos ser hipócritas, não, dá trabalho, mas é para isso que a gente está sendo pago, é isso que gera valor. Então, às vezes, assim, para quebrar algumas objeções que muita gente às vezes vira e fala, mas assim, pô, mas a gente não é valorizado. Cara, porque a maioria quer chegar lá e medir. Ah, vou medir, vou medir, isso não gera valor, né? Então, assim, quando eu vejo os meus alunos lá do método Agal Fácil, a galera fala assim, agora, quando eu chego para ir para a empresa, eu vou lá ajudar eles a tomar a decisão do que é que vai fazer, o que é que faz mais sentido. Esses caras são mega valorizados, as empresas olham para eles com outro olhar. São todas as empresas? Infelizmente, não. Não são todas. Mas as que procuram, as que aceitam isso, eles se tornam indispensáveis nessas empresas, né? Então, o pessoal tende a olhar muito com um olhar pessimista. Ah, o cara não quer investir nisso aqui. Pô, mas tem um monte de empresa que quer e não encontra o profissional que consegue fazer isso para ela, né? Leandro, voltando um pouquinho lá no início, você falou para a gente de tecidos sintéticos, né? Fibras poliméricas, que aí é um outro ramo. E eu queria saber como que a gente faz esse reconhecimento de risco, nesse caso, como que a gente lida com esse risco e tenta controlar isso? Então, Gabi, aí entra no caso de quase todos os polímeros que a gente tem, né? Então, tem... De cabeça aqui, eu não estou lembrando de nenhum polímero. Tem um natural que é o látex que tem limite na CGH. Eu não estou lembrando nenhum outro, assim, específico que tem um limite lá na CGH. Eu acho que tem outro, mas de cabeça eu não estou lembrando agora. Se vocês lembrarem, vocês podem me falar, assim. A grande maioria deles, geralmente, são agentes, igual eu falei, de baixa toxicidade, insolúveis e sem limites, sem ter vezes especificados. E aí, nesse caso, eu entendo também que eles enquadrariam como um PNOS. Então, daria para enquadrar dessa forma. Da mesma forma que a gente falou do algodão, essas fibras poliméricas também, na minha visão, seriam um caminho para o enquadramento delas. É importante pensar também que em algum momento pode acontecer o aquecimento, né? A fusão desses polímeros. Então, pode ter uma liberação aí de fumos de plástico, né? Mas não exatamente isso. Eu tenho que também levantar todos os produtos de recomposição, porque depois, quando for fazer a fiação desses fios mesmo de polímeros, então passa por uma fusão esse aquecimento, depois uma resfriação para gerar os fios e, por fim, tecer o tecido. Então, talvez esse processo de aquecimento seja um pouquinho mais preocupante. com certeza, Gabi. Bem lembrado, esse processo eu nunca vi, eu nem sabia dele. Então, não pensei assim na minha cabeça. Com certeza, qualquer polímero, qualquer plástico aquecido, ele tende a se decompor. E aí volta o levantamento de risco, né? Estudar qual tipo de polímero que é, temperatura, igual você disse, para a gente ver os agentes que podem ser liberados nesse ambiente, né? Para finalizar, Leandra, eu queria que a gente pudesse destacar algumas medidas de controle. A gente citou vários processos e a gente separou algumas medidas de controle gerais que talvez minimizariam muito a exposição a alguns agentes químicos, tá? Então, um deles que a gente citou seria na área de corantes, então a gente entende com essa gama gigantesca de corantes que existe, existem aqueles mais tóxicos, muitos que vinham aí de metais até caíram em desuso, tanto na área têxtil quanto na área de pintura também, né? Corantes provenientes de cromo, de chumbo, então se alguém utiliza isso hoje ainda, vamos eliminar. Tentar optar por corantes orgânicos que se decomponham naturalmente na natureza, né? Sejam aí biodegradáveis. Além disso, dá preferência também a corantes líquidos, né? Do que em pó. Já que a exposição a um líquido, ela é bem mais difícil, eu diria, do que em pó. O pó, né? Qualquer ventinho soprou, espalhou aquela dúvida. Não, com certeza, né Douglas? A grande questão é que a gente tem que tomar conta com o líquido também, é ver se ele não vai vir dissolvido em um solvente que é pior do que o negócio, né? Então, se for em água, alguma coisa assim, é ok. E, às vezes, tomar cuidado com o método de aplicação, né? Porque, às vezes, vai usar alguma coisa pressurizada, porque aí você pode gerar névoas. Não só... Nesse caso, o corante não aplica tanto, mas, assim, a parte de descolorantes, de efeitos que as pessoas podem usar ali faz sentido, mas usar um contaminante líquido, se for um solvente mais tranquilo, sem... Como é que se diz assim? Sem... Que não seja tão tóxico, que não tem de evaporar tanto e contaminar o ambiente, é uma ótima opção, né? E por quê? Geralmente, são preparos curtos, né? Então, assim, eu já vi algumas salas de preparo de tingimento, que tem uma pessoa que fica só por conta do preparo dos tingimentos. Ali, se tiver uma situação dessa, é sistema de exaustão, pra colocar, fica bem... É muito importante ter isso, porque as pessoas... A pessoa fica o dia inteiro ali preparando, fazendo as misturas dos componentes que precisa ter, né? Então, ali, você tem um sistema de exaustão. Se não der pra colocar um sistema de exaustão, fazer um bom programa de proteção respiratória, pra dimensionamento de respiradores, pra definir quais... Como proteger esse trabalhador ali. e sempre que puder, pô, vamos usar um corantezinho líquido ali, com solvente, que não seja muito agressivo nem volátil, que tende a ser uma ótima solução pra controlar essas exposições. Só pra complicar vocês aí, a troca não é tão... Não pode ser também tão simples, gente. Você não pode achar que vamos trocar um produto que vai solucionar todos os seus problemas. Pode ser que você crie mais uns três. Pode ser que tenha problema de como aplicar ele, se a indústria que você está utilizando, ela está preparada pra isso, você não vai ter que fazer várias outras reformas pra atender. Se o material novo que você está comprando, ele não vai gerar nenhum risco de higiene ocupacional, mas ambiental ele é muito pior. Pode ser que tenha metais que não vão pro ar, mas a longo prazo na água vão gerar outros riscos. Então, é igual a gente colocou no começo. Ao mesmo tempo também a prevenção, que você tem todo um trabalho, também tem um trabalho em reverso depois, dependendo do que você comprar. É trabalho mesmo. Não, com certeza, né? E não só de segurança, até eficiência de processos mesmo. Nem tudo dá pra se destruir, infelizmente. A gente acaba tendo que lidar com essas exposições mesmo quanto de eficiência e de reação de processos. Pois é, com certeza, né? Isso tudo no cenário lindo, né, Rodrigo? Que pode ser trocado, né? Mas nem sempre. Isso é verdade. Isso que você falou faz muito sentido. A gente tem que pensar com certeza nessas demais consequências, né? De uma substituição de um produto também. É, a gente gosta de passar essas dicas porque a gente já viu muita coisa absurda, né? Já escutei casos de gente que, por causa de 10 centavos no litro do solvente, escolheu um solvente que tinha benzeno. Né? Aí a gente já sabe. Aí o cara desenvolve uma leucemiazinha ali e aí ele tem que fazer um PPE OB e por aí vai. E os 10 centavos foram embora, né? Exatamente. A gente pode ficando por aqui, né? Depois eu discute de várias coisas. Se você está ouvindo a gente, tem alguma experiência nessa área, vai lá no YouTube, comenta, mostra pra gente o que você passou também, se escreveu algum reluquimento nesse sentido, se teve algo novo. A gente quer saber também a opinião de você sobre este tema e outros também que vocês podem sugerir pra gente. com certeza, né, Gabi? E aí, qual que a gente vai dar a hashtag desse episódio que o pessoal vai comentar que a gente chegou até agora? Eu estou querendo pegar uma coisa do começo aí pra ver se a pessoa lembra até o final da sua tintulalia aí. Tintulalia? Tintulalia. Então, boa, boa. Então, vamos lá. Ela é a tintulalia, é o cebolinha aqui que estava no podcast hoje. Então, quem chegou até aqui, ouviu o nosso podcast, que comenta aí pra gente, tintulalia, que aí nós vamos saber que o conteúdo está bom, está mantendo o pessoal aqui. A gente está quase uma hora falando na orelha do povo, né? Vamos ver se eles aprenderam muito e tiraram boas lições aqui, né, do que a gente vem debatendo. Exatamente. Só pra lembrar que a gente tem episódio todos os sábados e a gente está disponível em várias plataformas. YouTube, Deezer, Apple Podcasts, no podcast do Google, a gente está... Só digitar Leandro Magalhães ou digitar Galafácio aí no Google que você vai encontrar a gente. E a gente se vê no próximo episódio. Ô Douglas, antes da gente sair, e se alguém quiser contar com a gente pra fazer suas análises químicas, tá com dificuldade e quer um laboratório que é... Um laboratório pra ser o porto seguro deles, né, na tomada de decisão de agentes químicos com higiene ocupacional. Como é que eu faço pra falar contigo e falar com o seu time aqui comercial? Então, pra conversar com a gente, bater um papo e a gente entender aí como é que a gente pode resolver o problema de vocês com as soluções em higiene ocupacional, é só me chamar no WhatsApp que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e aí a gente bate o papo. Beleza? Fechado. Então é isso aí, gente. Precisando conversar com alguém pra tomar a decisão de qual análise realmente fazer e não simplesmente medir qualquer coisa, usar os princípios que a gente aplicou aqui, né, Douglas? Conta com a gente, conta com a Analytics aqui, que esse é o nosso papel, o seu porto seguro de vocês na tomada de decisão pra higiene ocupacional. É isso aí, gente. Valeu, um abraço pra vocês. Então a gente fica aí e até o próximo episódio do Pausa pra Respirar. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Valeu, pessoal. Continua respirando bem por aí. Valeu.